que evento maravilhoso tá vendo tô me emocionando porque eu esperei muito por esse evento eu queria parabenizar demais demais vocês porque tá fantástico tá melhor que primeiro mundo e é no Brasil conta para gente coloca para fora todo o teu sentimento toda a sua alegria de estar aqui hoje nesse evento com esse Vitória a gente conseguiu e a gente eu não posso falar besteira mas a gente é demais é realmente a gente começou sobre esse evento há quatro cinco anos é o evento ainda era um sonho é para muitas pessoas ainda não era uma realidade mas para gente e a gente começou a tratar esse evento como um evento é factível e que tinha que ter muito trabalho para chegar onde a gente chegou hoje desde quando a gente pensou em ser candidato foi em 2015 eu tava numa Assembleia da FCI Milão com o nosso presidente Sérgio Castro e ele me falou Fábio 2022 a gente faz 100 anos e eu já fiz a Mundial em 2004 eu não vou fazer a segunda mas se você tiver ânimo eu acho que vale a pena a gente comemorar vamos fazer e eu não imaginava que acontecer durante sete anos o nosso percurso foi muito longo muitas adversidades muitas alegrias muitas preocupações a gente teve isso uma campanha depois de uma campanha de dois anos em 2017 na Assembleia de Leipzig na Alemanha onde nós ganhamos o direito de fazer esse evento e de lá para cá muito trabalho e e muita superação inclusive uma pandemia né a gente parou mais ou menos um ano e meio do nosso planejamento estava todo todo mundo trancado em casa e ao final tivemos que mudar a data da nossa Mundial em solidariedade a Espanha que tava numa situação pior ainda do que a nossa em relação ao calendário e a própria pandemia então assim é uma alegria imensa e é um sentimento de gratidão também porque muita gente tá trabalhando muita gente dedicou muito tempo da sua vida para fazer isso né isso não é uma construção só minha faz questão aqui de registrar que às vezes as pessoas falam poxa parabéns que mundial tal mas assim foi muito nós temos um time muito unido um time que se entregou muito e aqui nós estamos hoje celebrando maior exposição maior evento de cães que já ocorreu na América Latina em todos os tempos não é só no Brasil é a gente não só tá tendo o maior evento em número de cães nós temos mais de quatro mil cães como também estamos temos o maior evento em número de áreas em número de países que vieram representar nós temos 55 países várias delegações e hoje por exemplo eu tive uma notícia muito muito importante essa Mundial a transmissão que a gente tá fazendo online ontem ela bateu todos os recordes da FCI FCI foi o evento mais visto da FCI em toda a história da FCI e ainda nem chegamos no final então assim muito feliz a comunidade sinófila mundial abraçou o evento mesmo quem não veio tá torcendo lá longe pelo evento Fábio mas você não quer parar né porque eu que entendi gente uma notícia aqui para vocês é nós também ganhamos o direito de sediar Américas e Caribe 2026 no Rio de Janeiro é engraçado que toda vez que eu falo com o Fábio faltam quatro anos é para algum evento assim ah eu tenho que começar a preparar os cachorros aí eu tenho que começar a me preparar e assim e antes de a gente ver todo esse evento foi dada essa notícia mais uma vitória e eu acho que como você falou tem muito a ver com toda uma equipe que tá por trás que tá aí suando que tá correndo atrás mas existe um mérito muito grande também obviamente da nossa cabeça que é você que é o Fábio Amorim nosso presidente como é que tá não vou nem falar se você já tá se preparando mas eu acho que já tá mas como é que foi receber essa notícia e assim no nosso ano de 100 anos de sinofilia no nosso ano de mundial conta um pouquinho pra gente é o Américas e Caribe do Rio já era um sonho antigo nosso também é o Rio de Janeiro onde é nossa sede ele realmente merece um evento de peso a mundial veio aqui para São Paulo é que já correram duas mundiais no Rio e também que São Paulo de fato é o centro da América Latina então um evento dessa magnitude não tinha outro lugar para acontecer que não fosse São Paulo todos os motivos e o sucesso desse evento muito se dá por conta estávamos fazendo ele em São Paulo no Rio nós já temos algumas ideias a gente sempre pensou no circuito carioca a gente acha que o Rio é uma cidade tem um apelo muito forte né a gente tem toda uma ligação da CBKC com Rio primeira exposição de cães no Brasil foi no Rio de Janeiro em 1922 então assim Américas e Caribe de 2026 vai ser um super sucesso tem várias ideias e antes disso a gente vai fazer algumas exposições teste coisa que a gente não conseguiu fazer nessa mundial e isso muito me alegra ver que mesmo sem um teste mesmo sem uma pré-mundial a gente teve um êxito enorme nessa exposição mas no Rio a gente vai cuidar de vários detalhes claro que é um evento menor do que a mundial mas vai ser um evento muito bonito muito prestigiado todos vão adorar Fábio muito obrigada parabéns para você para toda a equipe para toda a família CBKC vocês estão de parabéns boa sorte amanhã no julgamento né amanhã julga best em show na mundial boa sorte aí mais uma vez eu agradeço o carinho com nós criadores e comigo aqui no Jorge Adagio Show um dos nossos maiores apoiadores da CBKC e junta aí Fábio Amorim muito obrigada de nada de nada é uma alegria estar aqui com vocês e de fato amanhã eu vou ter a honra de tirar um best show na mundial a mundial que começou realmente um pedaço de papel numa conversa no restaurante e ver tudo isso e ver as muitas pessoas tão satisfeitas e emocionadas é uma satisfação muito grande muito obrigado